E aí pessoal, quantas vezes você já entrou no mar ou na piscina e saiu com aquele ouvido cheio de água? Isso já aconteceu com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre água no ouvido. O que fazer e o que não fazer. Roda a vinheta aí, editor. E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Carlos Passos, eu sou o Dr. Rinald e Logista aqui de Aracaju Sergipe. E aqui é o canal oficial do Autorrino, onde a gente fala uma variedade de assuntos da área. Do nariz, da garganta e também do ouvido. Algo que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Vamos lá? Então, com certeza você já foi na praia ou na piscina. E depois que você saiu, o mergulho mais forte, entrou água no seu ouvido. E você ficou preocupado se essa água iria sair ou não. Então, muitas pessoas acabam fazendo atitudes que podem prejudicar o ouvido e piorar a situação. E aí eu vou falar pra vocês o que você pode fazer e o que você não pode fazer pra que seu ouvido não piore depois dessa situação. Então pessoal, primeiro vou falar o que você não deve fazer. A primeira coisa que muitos acabam fazendo, primeira atitude, é colocando contonete no ouvido. E mexendo lá dentro do seu ouvido. Se você tiver água no ouvido e você mexer com o contonete, retirar a cera que está lá localizada e deixar o ambiente com muita água, um ambiente úmido, sem a proteção da cera e abafado, que é o ouvido, pode proporcionar uma autite externa e inflamar o seu ouvido. Então, nada de contonete, nada de ponta de caneta, nada de enrolar uma toalha e colocar lá dentro do seu ouvido, porque isso pode machucar, isso pode ser perigoso ao seu ouvido e até perfurar o seu tímpano. Além disso, em algumas situações, você está com um acúmulo de cera no ouvido, que quando entra água, ela meio que estufa a cera, empurra ela mais pro fundo. E aí, tapa o seu ouvido e você pensa que está acumulado de água, mas na verdade, é um acúmulo de cera, é uma rolha de cera que está lá presa. E ao você utilizar o contonete, você vai empurrar mais ainda essa cera e piorar a situação, dessa forma, não saindo a água, que também não está nem existente. Dessa forma, deu pra perceber que você não deve mexer lá dentro do seu ouvido. Pois, se for só água, você pode gerar uma inflamação, gerar um altite. E se tiver um acúmulo de cera, você pode piorar a situação, empurrando a cera para o fundo do conduto auditivo. Então, o que você pode fazer? Quando é água, somente a água que entrou da piscina, do banho, do mar, geralmente ela sai com mais facilidade. Você pode inclinar com o lado tampado, tentar fazer movimentos da cabeça, lateralizando ela, para que a gravidade facilite a sua saída. Você pode também levantar um pouquinho sua orelha para cima e para trás, para que alinhe o conduto auditivo, que ele fique mais retinho, pois o nosso conduto auditivo é um pouco tortuoso. Então, dessa forma, você consegue alinhar de uma melhor forma, levantando para cima e para trás. Vai alinhar melhor o conduto e a água desça mais facilmente para fora do seu ouvido. Agora, se lá dentro do seu ouvido foi um acúmulo de cera, que essa água empurrou e tapou, provavelmente você não vai ter melhora com essas atitudes. E com nenhuma outra. Você vai precisar ir ao ontorrimo laringologista, caso persista essa sensação de ouvido tapado, de água presa no ouvido. Pois aí ele vai poder identificar o que está acontecendo, que o caso mais comum é o rolha de cera, acúmulo de cera dentro do ouvido. E ele vai poder fazer a limpeza, a retirada dessa cera no consultório e resolver a sua situação. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir. Também você deve se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saber quando a gente está colocando vídeo novo. E agora estou colocando dois por semana. Então, vale a pena você ativar suas notificações. Não esqueça também que eu estou nas outras redes sociais, lá no Instagram, lá no TikTok e também no Twitter. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.